Uaaaah, meu! Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a coffee like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje vamos abrir alguns baús na conta do meu brother Dragon Tie Mano, é isso daí Ele me pediu pra eu abrir os baús dele Lá no Twitter ele falou, cara, eu preciso aí ganhar Mineiro, princesa Cemitério, cara Alguma dessas cartas eu preciso Ganhar, rapaziada, aí o Lenhador Também ele falou, Lenhador, cemitério, princesa Ou mineiro, as outras ele falou Eu não quero, eu não quero Foi categórico, mas Vamos ver se a gente dá sorte Pro Dragon Tide, meu brother Do Hulk Smaga 2 Clã parceiro aí, rapaziada, muito firmeza Se você estiver pensando num clã, só cola lá Rapaziada, bom, vamos aí Abrir os baús do Dragon Tide, mano, então vamos lá Partiu, vamos abrir aqui uns baús grátis Que ele deixou pra gente ver Vamos lá, 75 de ouro mais 2 gemas mais 1 mega Servo mais 9 goblins lanceiros Vamos lá, mais um baú grátis 74 de ouro mais 1 torre inferno mais 9 arqueiras Não deu Bom, vamos lá Vamos de baú de prata Partiu Nada de bom Como sempre Outro baú de prata Nada de bom também Provavelmente vai vir Bom, nada de bom realmente Parecia um repeteco Vamos no baú da coroa Agora esse baú Às vezes apronta umas coisas muito legais Vamos lá, vamos abrir aqui Por enquanto nada Nada de muito bom E a última carta Tesla É, não foi bom Bom, vamos abrir aqui O baú épico do meu brother Dragon Tide Mano Então vamos lá Partiu Uma fúria Mais 2 príncipes E a última carta 7 gelos 7 gelos Quanto gelo, hein mano Que que é isso Pelo amor de Deus, hein Bom, agora vamos abrir aí O baú tão esperado pelo meu brother Dragon Tide, mano Então vamos lá Vamos torcer aí Pra ele ganhar Princesa Mineiro Lenhador Ou Cemitério Então vamos lá Partiu Vamos abrir aí O baú do Dragon Tide Mano E vamos ver o que vai dar Vamos lá Vamos ver o que vai dar Pelo amor de Deus Que vem uma coisa muito boa Vamos ver aqui Se ele já tem essas cartas É, não tem princesa Não tem mineiro Não tem lenhador Não tem cemitério Ele não quer ganhar O dragão infernal Não quer o Spark Rapaziada Então Temos que torcer aí Pra vir Uma dessas outras cartas Aqui Que não venham As que ele já tem Porque ele também não quer Ele quer essas quatro Que ele não tem E que ele falou Que vai fazer uma diferença Muito grande No jogo dele Então vamos lá Vamos abrir aí O baú lendário Do meu brother Dragon Vamos lá Partiu É agora Rapaziada É agora Sempre escura Vamos que vamos Fui Partiu Márcio de cheiro Márcio de cheiro Bom, é uma ótima carta Mas ele não queria ela Rapaziada Mas vamos ver aí Rapaziada Vamos ver se ele consegue De alguma forma Ver uma coisa Um lado bom Dessa ganha De ter ganho O mago de gelo Ele acabou de passar Por nível 2 Então ainda falta muito Pro nível 3 Mas é uma carta lendária Né rapaziada De graça A gente não pode reclamar Então é isso daí Fomos trollados aí Fui trollado Pelo Baú lendário Ele queria uma carta E acabou vindo uma outra Nada a ver Não desbloqueamos Nenhuma carta Foi um baú lendário Meio troll Né rapaziada Se existe essa possibilidade Foi um baú lendário troll Bom É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Apesar da minha cara de desânimo Não ganhamos Uma carta que ele queria Bom É isso aí rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Mete o like Pra fortalecer aqui Rapaziada Esses dois links aqui São os dois últimos vídeos do canal Se você não viu ainda Já clica pra se inscrever Rapaziada E aqui do lado tem uma bolinha Clica aqui também Pra poder acompanhar todos os vídeos Do canal Bruno Clash Então é isso aí Espero que tenham curtido É nóis Fui